Salve, salve galera do canal, bem-vindos a mais um vídeo, mais um vídeo aqui no canal, mais um vídeo de Clash Royale, tá certo? Lembrando, quem não for inscrito, já se inscreve no canal, deixa aquele like, compartilha pra geral E lembrando, dia 18 do 7, próximo sábado, torneio top 10 PES Royale, tá? Os 10 primeiros do torneio vão ganhar o PES Royale Já tivemos um torneio dois sábados atrás, tivemos 5 ganhadores, cada um ganhou um gift de 30 Agora a gente vai fazer da seguinte forma, vai ser um torneio E nesse torneio, os 10 primeiros do torneio ganham o PES Royale E lembrando, tem que seguir aí a todos que estão na descrição Todos que estão aqui na descrição tem que seguir eles, seguir o canal e seguir o Insta, tá certo? Lembrando, o principal é o canal, tá? Foi inscrito, porque depois aí na hora que acabar o torneio A gente vai fazer a verificação se foi inscrito todos os canais e a gente já encaminha o gift O gift que tem o valor do PES Royale, tá certo? E vamos puxar uma partidinha aqui Hoje eu vou jogar diferente, vou jogar aqui com o deck original de Logbait Que utiliza aí no caso a Torre Inferno, tá certo? Vamos ver se tá dando bom ainda nessa temporada Lembrando que é uma temporada do Pescador, que muita gente tá usando o Pescador, né? Porque o Pescador foi bufado, então muita gente tá usando o Pescador Vamos ver o que a gente consegue aí, ó Lembrando que agora tem que juntar um Goldzinho aí pra colocar esse meu foguetão aí pra nível 13 E aí vai fazer uma diferença danada E falta uma Pensezinha pra colocar ela pra nível 12 Que aí esse deck vai ficar top pra ficar jogando, tá? E aí eu vou usar a Torre Inferno que tá nível 11, tá certo? Vou puxar a primeira partidinha aí Vamos aumentar um pouquinho aqui o som do jogo Vamos ver se dá bom ainda jogar de Logbait original Eu normalmente jogo Logbait no lugar da Torre Inferno Eu utilizo a Tesla, porque minha Tesla tá nível 13, tá certo? Pegamos o Slark Snake 87 da Jogja Tá bom jogo pra ele E uma P.E.K.K.A E já vamos começar com o barrilzinho lá atrás Vamos ver no que que dá Desculpa se o jogo estiver lagando um pouco Eu acho que isso é do jogo, não é do... No caso do meu celular ou algo do tipo Eu acho que é do jogo, tá? Vamos ver aqui Coloquei aqui a gangue Separar ela Colocou um bombardeio Colocou ali os lanceiros Coloquei minha princesinha aqui atrás Vou colocar já você aqui Vou colocar uma Torre Inferno pra defender Não focou no corredor Mas vamos já tentar aqui dar um pouco de dano lá Com a princesinha A princesinha focou na Torre E demos muito dano já nessa Torre Estamos na vantagem de dano Não vou colocar nada pra defender Porque se eu colocar ali eu vou perder Agora eu tenho que colocar Vou colocar você aqui E você aqui Né? Se eu... Aí Vou usar ali Só que aí eu vou... Ele vai me dar uma vantagem Do seguinte Como ele usou as flechas ali Eu vou ter agora o barril Pra jogar Né? Mesmo que ele coloque aquele bombardeio ali na frente Acho que foi desnecessário esse tronco Né? Mas valeu ali Porque querendo ou não A gente ganhou em dano Né? Então Eu não precisava ter mandado esse tronco Né? Mas tudo bem Estamos na frente em dano Tá certo? O deck dele é de gigante Então eu tenho que guardar aqui O meu... A minha Torre Inferno Eu já ia falar Tesla Pra... Agora eu acho que foca Isso Corredor Vamos focar aqui Vamos ver se ele usa as flechas Ele usou um bombardeio ali Pra tentar anotar Eu acho que o gigante não vai chegar com tanta vida Quanto ele esperava Eu vou jogar o meu barrilzinho lá atrás Né? Pra tirar do foco das flechas Mesmo assim ele conseguiu acertar as flechas lá Né? Colocou um corredor Foca no corredor Torre Por favor Não focou Mas acho que o corredor não vai chegar pra dar nenhuma Ele colocou a bruxa ali Ele vai dar muito valor pro meu foguete Agora Então nós não podemos levar essa partida pra casa Aí sim Eu acho que ele colocou errado a bruxa ali Na hora que ele colocou a bruxa Ele deu muito valor Ele tava na vantagem de vestir Coloquei o foguete em cima da torre E levamos essa Tá certo? Vou deixar um videozinho aqui no e-card Pra você ver o último vídeo Vamos for mais uma partida Sem demorar Contra o Xing Ling Um bom jogo A Torre Inferno eu acho Uma boa defesa Principalmente contra a golem gigante Contra o corredor Eu acredito que a Tesla poderia ter dado conta normal Vamos ver agora contra os porcos Ele colocou Conseguimos dar conta aqui Eu vou colocar esse espiritinho Pra não tomar nenhuma desses morcegos Eu acho que não tinha tanta necessidade Ele tá usando um terremoto ali Pra tentar matar minha princesinha Só que eu acho que o terremoto dele Não tá no nível tão bom Pra matar a princesa Sobrou ali três, dois Da cabana Vamos lá Colocou outra cabana Vou colocar a gangue aqui Vamos ver o que ele coloca pra atacar Pra defender essa gangue Não defendeu Tá tomando muito dano ali Eu vou colocar esse tronco aqui Pra não pegar Não tomar muito dano dessa gangue Vou colocar esse espírito aqui Então só um tiro da mosquiteira Já vou jogar um barrilzão lá Ficar esperto Que ele vai jogar porcos Agora eu vou jogar um bala de neve em cima Não jogou Já perdiu a torre Será que ele desistiu? Será que ele já desistiu? Que isso Nem joguei Nem joguei nada Tivemos a desistência na segunda partida Então vamos para as três torres ali na frente Que eu vou jogar um barrilzão lá Ele desistiu Jogou errado e desistiu Eu só tenho a agradecer Três torres aí Já é bom que eu como Nessa conta está ativado o PES Royale Já são três coroas Pra chegar lá pertinho Pra pegar o PES Tá? Lembrando aí Quem quiser mais informações do torneio também Me chama no Instagram lá Pode me chamar Pergunta lá Como que vai funcionar e tudo mais Que eu passo as informações Vamos pra mais uma batalha Tá certo? A terceira batalha Quem gostar do vídeo Deixa aquele like Compartilha pra geral Pessoal Esse vídeo É o deck original De Logdate Pegamos o Star Do clã Irã Ele colocou uma fornalha lá atrás Eu já comecei com O meu barrilzinho ali Ele jogou Ali uma horda Vou tentar defender aqui Só com a princesinha Vamos ver se dá Defendi Já vou pôr um cavaleiro aqui na frente Vou soltar um espiritinho E já vou com um outro barrilzinho lá Esse tronco teve bastante valor ali Passa a princesa aqui Como a fornalha dele é nível 11 Talvez ela não tá dando tanto trabalho Quanto eu imaginei que daria Porque se ela fosse O nível 12 Ou nível 13 Ela ia ficar batendo tranquilamente Na torre Então Vamos defender aqui Com a gang Já vamos colocar outro barril lá Tá batendo ali o cavaleiro Colocou a horda de novo Bateu Tiramos muito dano Vamos colocar a princesinha de novo Pra defender essa horda Vamos colocar o cavaleiro Aqui na frente Pra não perder essa princesa Já vou colocar o espiritinho de gelo Aqui na frente também Dar um tronco aqui Já vamos dar muito dano Nessa torre da direita Vamos esperar agora Vamos ver o que ele vai fazer Não vou colocar nada não Esperar um pouco Não acredito que você vai desistir também Não desistiu não Colocou um golem ali Agora que nós vamos utilizar A carta que eu tava segurando Que é Minha torre inferno Vou pôr ali o cavaleiro Pra segurar ali Aquele mago lá atrás Vou pôr uma princesa aqui E o espiritinho aqui Pra já pegar Defendemos o golem Ali vamos tomar um pouco de dano ali Daquela horda Mas não tem problema Vamos colocar outra torre inferno Que ele colocou um mega agora Vamos aqui defender tudo Vou colocar a gangue do outro lado Junto com o espírito de gelo E uma princesinha Já vou jogar lá Na frente Um barril E aqui eu vou jogar um tronco Pra defender esse Aqui Eu vou colocar um cavaleiro aqui Já pra segurança Vou colocar uma torre inferno aqui Pra não ter nenhum problema E GG Pessoal GG Jogamos muito bem aí Três partidas Três vitórias Então quer dizer Que o deck de log bait original Ainda dá muito bom Tá certo? Quem gostou do vídeo Deixa aquele likezão Compartilha pra geral Vídeo todos os dias Ao meio dia E aí as lives São dias alternados À noite Normalmente Tá bom? Tamo junto Aí é nóis Valeu e falou Tchau 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 Tchau